Melhorou muito, porque o salário antigo era baixo, não dava para sofrer todas as necessidades. Agora já podemos fazer um pouco de tudo. Bom, a nova tabela salarial, ela vem de certa forma a melhorar, tendo em conta que nem tudo será igual que de antes, houve alguma melhoria, mas também a nossa melhoria depende mais de como é que o nível de vida agora vai estar. Porque se nós com o salário que recebemos, o custo de vida aumentar automaticamente também não houve nada. Então dependemos muito da questão da fiscalização, dos preços e outros materiais que nós temos usado no dia a dia.